E substituir a carne por algum outro alimento pode ser super saudável e gostoso. Confira nossa receita no quadro Descobrindo Sabores. Almôndega vegetariana é a nossa receita de hoje. Ela reduz o colesterol porque possui um alimento funcional. Quem vai nos ensinar é a Daniela Pala, nutricionista. Daniela, conta pra gente um pouquinho, que alimento é esse? É a berinjela. Ela é considerada um alimento funcional rico em várias vitaminas, entre cálcio, potássio, magnésio e também vitamina A, C e B. Vamos fazer a receitinha? Vamos, a gente não pode perder essa receita. Para a receita da almôndega vegetariana, vamos utilizar 4 berinjelas cortadas em pedaço. Uma xícara de farinha de trigo integral. Se quiser utilizar uma farinha sem glúten, pode escolher entre a farinha de arroz ou a farinha de soja. Três colheres de sopa de farelo de aveia. Meia xícara de azeite extra virgem. Uma colher de chá de tempero desidratado. Aqui no caso tem a salsinha e a cebolinha. Uma colher de chá também de sal. E pimenta do reino a gosto. Próximo passo é cortar a berinjela em cubos. Eu estou cortando em pedaços médios. Porém, se em casa alguém tiver alguma resistência em consumir a berinjela dessa maneira, você pode também ralar a berinjela. Que aí os pedacinhos ficam menores e fica mais fácil de consumir. Após cortá-la, pré-aqueça o forno em 180 graus. E depois tempere os pedacinhos da berinjela. Estou adicionando o azeite extra virgem, que é um óleo saudável, também associado com a prevenção das doenças do coração. Então a gente consegue associar dois alimentos altamente benéficos para a saúde. A berinjela e o azeite. Vamos temperar com uma colher de chá de sal. E uma pitada de pimenta. Depois de temperada, a receita vai ao forno por 30 minutos. Na metade do tempo, vire a berinjela para ela poder assar de forma completa. Após 30 minutos, vamos retirar a berinjela. Vamos transferir para uma outra tigela e acrescentar os outros ingredientes. É interessante manter a casca da berinjela. Ela tem alguns compostos ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios também. Todos os alimentos que apresentam essa coloração roxa. Acrescente os temperos, a aveia e a farinha aos poucos até dar a liga. Logo após, comece a misturar e amassar os ingredientes. Até que a massa esteja homogênea e seja possível enrolar com as mãos. Vamos levar ao forno por 15 minutos ou até dourar. Então, Daniela, a receita já está pronta. Ela rende cerca de 15 porções. Só que, às vezes, a pessoa que está em casa ou conhece ou ela mesma tem resistência com alguns ingredientes, como a berinjela. Sim, isso é muito fácil de consertar, Priscila. Por quê? O paladar do adulto é altamente adaptado. Demora por volta de 14 dias para reconhecer um novo alimento. Vale a pena fazer o teste. O paladar da criança adapta mais rápido, por volta de 7 a 8 dias. Então, vale a pena fazer o teste em casa e experimentar a nossa receita. Então, eu vou começar por mim e eu vou experimentar. Com o molho ficou muito gostoso, muito gostoso. Para finalizar, só acrescentar um molho de tomate. Com o molho de tomate. Com o molho de tomate.